Depois da denúncia de ameaças, a Polícia Civil investigou, ouviu as vítimas e conseguiu na Justiça mandados de prisão contra três acusados. Na noite de quinta-feira, investigadores chefiados pela delegada Marianiza cumpriram os mandados no Lar Paraná. Eles têm antecedentes, inclusive um dos que já estava no regime semiaberto respondendo pena ele tem envolvimento com situações de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. E é uma pessoa bem perigosa. A delegada informou que os três vinham ameaçando pessoas e chegaram a apresentar arma de fogo. Na casa foram apreendidos dois revólveres calibre .38, um municiado com seis cartuchos e outro com três munições. E logo que ele conseguiu ter a progressão de regime, houve uma situação de ameaça na qual ele e outras pessoas teriam ameaçado um desafeto antigo. E essa pessoa evidenciou determinadas situações e a partir de então nós fizemos a investigação e encontramos armas e munições na casa desse rapaz que estava no regime semiaberto e naquele local outras duas pessoas assumiram ter a arma, enfim, e nós trouxemos essas pessoas para cá. Eles provavelmente participaram da ameaça. O trio é acusado de ameaça, porte ilegal de arma de fogo e munição não permitida, já que as munições são importadas e de uso restrito e de uso proibido no Brasil. Os primos, Emerson e Jefferson, assumiram a propriedade das armas e admitiram as desavenças. Emerson, você está sendo acusado aí de porte de arma. O que você tem a dizer a respeito dessa situação? Dizer que é isso aí mesmo, que é meu, que eu não tenho nada a ver com isso aí não, mano. Porque a arma é minha mesmo. Você tem arma há quanto tempo? Ah, comprei esse dia aí, mano. Os caras que me mataram eu tive que comprar, né? Ah, você tem arma para se proteger? Com certeza. Para me proteger, né? Você já foi preso alguma vez? Já. Qual que é a situação? 5 e 7. E nessa situação da arma aí, como é que você está envolvido? É uma minha e outra dele. Por que você tem a arma? Para se proteger também, porque os piranhas querem matar nós, né? E essa informação aí de que vocês estariam ameaçando outra pessoa? Ameaçaram, não ameaçamos não. Se a minha ameaça foi eu, foi ele. Você não sabe dessa situação de ameaça? Não sei, era eu e o Piagra que estavam juntos aqui, mas o antigo ali não tem nada a ver, não. E por que você estava ameaçando ele? Qual era o motivo? Porque eles são covardes. Porque eles queriam matar nós, então nós temos que matar eles primeiro, né, mano? Você tinha uma treta antiga com ele, então? Não. E por que você estava ameaçando ele, então? Não, ninguém ameaçou ninguém, não. Só paramos o cara, paramos para trás dele, saí correndo e veio falar que ninguém correu atrás dele armado, não. Isso é mesmo, nada a ver. Você não se arrependeu, não, de ameaçar nada? Você não se arrependeu, não, né? Não me arrependo de nada, não. Se sair daqui e tiver oportunidade, vai fazer? Não, não vou fazer ninguém, não. Cada um segue com sua vida, né? Os acusados estão na 16ª Subdivisão Policial à disposição da Justiça. A delegada informou também que as investigações prosseguem e que pode haver outros envolvidos no caso. Ela também acredita que tenha evitado outro homicídio. As duas pessoas que foram presas hoje, nós vamos fazer flagrante em relação a eles. O rapaz que estava no regime semiaberto vai ter a comunicação em juízo da conduta dele e provavelmente vai haver uma regressão de regime. E toda essa situação vai ser já uma nova investigação para que nós tenhamos a possibilidade de explicar ao Poder Judiciário e ao Ministério Público como foi a conduta de cada um deles. Agora, a polícia acredita que tenha evitado outros crimes, até um homicídio com a prisão dessas pessoas. Nós temos certeza que nós evitamos, pelo menos por hora, mais um homicídio que já estava quase certo que aconteceria.